Com certeza um dos projetos mais aclamados do Playstation 2 nos últimos tempos foi o GTA V Legacy, um mod pra lá de pretencioso que tinha como objetivo trazer as principais características do GTA V para o GTA San Andreas em sua versão de PS2. Porém, como todos sabem, o projeto ficou quase um ano parado. No entanto, ao que tudo indica, ele retornou e muito em breve já teremos novidades em seu desenvolvimento. Então é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, como sempre, eu queria te convidar a deixar o like e também queria poder contar com a sua inscrição e ativação das notificações. Além, é claro, do seu compartilhamento. Afinal, acredito que todo mundo vai querer ficar sabendo sobre o retorno do GTA V Legacy. Lembrando que você também pode apoiar o canal com um pix de qualquer valor aqui na descrição, tá? Seu apoio vai ser muito importante para manter o meu trabalho aqui na plataforma. Enfim, por hora, vamos dar seguimento ao vídeo. Bom, como eu imagino que todos aqui saibam, o projeto do GTA V Legacy tem um servidor lá no Discord, onde até então eram postadas as novidades que o projeto vinha tendo ao longo do seu desenvolvimento e também era o local de comunicação dos devs com a galera. Porém, durante muito tempo, os chats principais ficaram bloqueados, indicando obviamente o fim temporário que o projeto estava passando. No entanto, há mais ou menos um dia atrás, os chats foram desbloqueados novamente, indicando, é claro, o retorno do projeto, né? E digo mais, já tem gente trabalhando em novidades para o GTA V Legacy. Obviamente, tem muita coisa que eu ainda não posso falar. Infelizmente, tá? Afinal, não quero atrapalhar o desenvolvimento do pessoal e também não quero deixar a galera afobada demais, como sempre ocorre, né? Mas enfim, tem sim algumas coisas que eu posso comentar com vocês em vídeo. Como eu já havia conversando com vocês há um tempo atrás em lives aqui no canal, um dos desenvolvedores do GTA VL não estava conseguindo trazer as novidades para o projeto na parte de texturas, modelos de veículos, personagens e afins, porque o HD do computador dele deu defeito, tá? E simplesmente parou de funcionar. Então, passou-se um tempo e, curiosamente, na semana que antecedeu o dito retorno do projeto, ele já havia conseguido um HD novo. Inclusive, a primeira novidade que tivemos nessa volta partiu justamente dele, que no caso são as variações para os protagonistas. Como vocês estão vendo aí na tela, né? Isso, para quem não está ligado, é o modelo 3D do Travel com Barba. Ele está assim porque o José Daniel ainda está fazendo uma redução dos polígonos e afins, tá? Justamente para adaptá-lo para funcionar no PS2. Então, no final, ele pretende fazer essa variação de características com os três personagens principais do game. Porém, neste começo, as novidades não vão se limitar apenas na parte de texturas e modelos 3D. Afinal, como todos aqui sabem, a parte do código do jogo, que é basicamente a base principal do game, até então era regida pelo Daniel Santos, que por questões pessoais, teve que se ausentar do cenário por bastante tempo. Lembrando que aquela história dos processos da Rockstar e afins não teve nada a ver com isso, tá? Afinal, tais processos nem chegaram no PS2. No máximo, atingiu uma galera próxima ali dos desenvolvedores, mas, nesse quesito, não rolou nada com o GTA V Legacy. Fiquem tranquilas, tá? Tudo o que aconteceu com o projeto nesse período, foi a medida de precaução, que, para falar a verdade, só durou uma semana, tá? Tudo bem que o link da versão pré-alpha, né, foi derrubado pelos próprios devs e nunca mais retornou, mas, no final, acho que isso foi uma escolha do pessoal para, quem sabe, substituir futuramente por uma versão alpha do jogo, né? Uma versão melhorada e com mais coisas para se fazer pelo mapa. Pode ser uma reimaginação, enfim, vamos ver como é que isso vai terminar, né? Só o tempo vai dizer de fato, né? Enfim, como eu estava comentando, né, a parte de código é regida pelo Daniel Santos, e, a princípio, ele também vai voltar para o desenvolvimento. Eles estão deixando a rede sonhar! Tendo como prioridade inicial melhorar o desempenho do jogo, consertar as mecânicas que estão com alguns problemas e eliminar os crachamentos que o mod está tendo durante a gameplay. Tudo isso, né, atuando diretamente no código do jogo. Mas, eu devo lembrar que ele só retornará efetivamente para o desenvolvimento após finalizar outro trabalho que ele vem fazendo, que é a incrível biblioteca Cleo para o PS2. Coisa que até então só era comum em outras plataformas. Ou seja, com isso, muita coisa pode se tornar possível até no GTA V Legacy. Como tão pedido o mod de GPS, por exemplo. Afinal, a biblioteca Cleo permite uma melhor comunicação entre o mod e o código do jogo. Então, particularmente, até prefiro, né, que o Daniel mantenha sua atenção nisso, antes de voltar de fato para o GTA V Legacy. Mas, e você? Concorda comigo? Comente aqui embaixo a sua opinião, beleza? Bom, então como eu falei, tem muitas ideias bacanas que vão ser implementadas no jogo. Mas, por enquanto, eu não posso comentar tantas coisas assim, tá? Então, eu recomendo que siga as mídias da Relive que estarão aqui na descrição, porque é lá onde essas novidades serão postadas quando forem surgindo, beleza? Enfim, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu e fui!